Ressurgencia, sobreviva para remobilizar colegas caídos Bate para fazer de mais fácil Ok, marquei Vai para o bolo de atletagem, soldado Essa ZA é boa, hein? Tem mais gente, tem caídos Caídos fazendo a boa já Meu B1 O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É, pula aí junto Ah, voltou, voltou Onde, onde, onde Embaixo tem Embaixo tem Embaixo tem Embaixo tem Eu caí e tu me jogou lá para baixo, filha da puta Filha da puta Ainda Pô, sem arma é foda Caralho, estou fudido Estou fudido Quero saber quem foi o filha da puta que me empurrou da do muro O que foi? O que foi? O que foi? Tem alguma coisa errada aqui. A sensibilidade, sei lá. O negócio não tá embaixo, ele tá. Tá no negócio embaixo, filho. Não. Não, tá aqui. Tá aqui. Tá comigo ou não tá comigo? Não tô tendo visão do cara não, mas... Porra, agora fodeu. Derrubei um deles. Não sei. Mina de dispersão hostil detectada. Estão ali. Estão perdidos. Estão perdidos. Escondendo a casa eles? Não sei. Tá ali atrás. Tá aqui. Derrubei outro. Gas se aproximando. Inimigo chegando na A.O. Finalizei o hostil. Deixei ele vindo. Tá no carro. Ele pegou o carro e correu. Não tem só esse não, pô. Não tem só esse não, pô. É eles mesmo. Cai não, né? Cai pra que, né? Não é possível. Tá onde? Tá lá dentro? Não. Ele pulou. Tá onde? Tá onde? O bagulho pegou, velho. Que isso, cara. Tem uma caixa de armamento chegando. Vai subir. Ih! Soldado inimigo chegando. Soldado inimigo chegando. Caraca. Derrubei um na água. Matei. Ah, tem gente vindo ali, hein. Marcação amarela. Costas? Não, o cara caiu aqui. Tá aqui. Marquei e caiu ali. Caralho, tô metido pra caralho. Da onde? De lá, de lá. Não sei. Ó, tá subindo e rushando o PV, ó. Aqui, ó. Segundo andar. Inimigo chegando lá, ó. Derrubei. Ali, John. Derruba ele. Finalizado. Opa! Tô chegando lá de cima aqui. Porra. Tranquilo. Eu não tô não. John, John, vem aqui e me levanta. Vem aqui e me levanta. Vem aqui e me levanta. Vem. Vem. Calma, 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 calma. Não, não. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Não, não. Aqui o cara não tem visão. Vai lá, né? Desce, desce. Desce, filho da puta. Pra cá, cara. Ai que pariu. Vem cá. Continua bem. Vamos láçar. Dia tá marcando, sim. Eu morro aqui embaixo, no meu irmão. Um minhas paração. Aqui embaixo onde? Aqui, ó. Os tio localizado. o carro se movendo pode ter um subindo aqui e derrubado derrubado eu ver pronto lá não matou bagulinho não matou e agora só quer vou sofrer no bairro agora o cara aqui ó o cara aqui não caiu na água aqui tá tá beleza aqui presta atenção aqui onde eu tô marcando de amarelo tem que sair daí senão vai ficar ruim ficar nesse murinho aí tem gente pra caralho chegando aqui tô ouvindo gente correndo rapá o bagulho é mortal daqui a gente foi ganhar terreno pra frente tem gente aqui já puxar já vem já me deslocuei pega a tirolesa pega tirolesa e aí tá aqui fora tá aqui fora isso aí aí mesmo boa pega tirolesa pega tirolesa pega tirolesa calma 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 vai eu tô cobrindo vocês porra aí tô tomando tô tomando ai caralho deu ruim deu ruim pauta na água puta que pariu graças a Deus bateu um cara aqui ó vem pv vem pv vem pv vou apertar o botão da tirolesa nem sei qual o botão que pega faz o que eu acho que pode pode ir pv pode ir pode ir pv como é que os caras te matou é impressionante bora de um time nas nossas costas você agora fudeu para a janela de resgulhar fudeu caramba aqui de um pra cá pra cá de um Calma, 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 calma. Como é que ele não caiu, meu Deus? Ah, vai tomar no cu. Fica mirado pra cá, fica mirado pra cá que eu vou mirar. Porra, eu tenho que salvar esse filha da puta, eu morro por causa desse... Eu falei pra não me salvar, eu falei só vira pra cá. Ainda tá tendo contagem ainda. Tá. Só abrir caixa. Cuidado com a janela. Quanto de segundo, espelho? Caramba, a arma é boa, a arma é boa. A atração acabou, ajustando os preços. Tão te rushando aí, mano. Quanto de segundo, quanto de segundo. Um segundo, um segundo. Volta os dois. Caralho, maluco aqui dentro, filho. Tá um time aí dentro, tem um time chegando agora. Mano, eu vou com você, tá ligado? Tô saindo, mas... Tô saindo, tô saindo, tô saindo já. Ih, tô saindo pro lado errado. A gente saiu pro lado errado, saiu pro lado errado. Fudeu pra caralho. Fudeu pra caralho, maluco. Tô me snipando aqui agora. Fudeu. Fudeu, um dedo tá morto. Derrubou. Desativada. Agora é tu do lado. Tá safe, tá safe. Tá safe, aqui embaixo tá cheio de loot. Caralho, vai tomar no cu essa porra desse pedal, velho. Ah, tu começou. Passos. Aí, ó. Primeiro da puta. Primeiro da puta, tá jogando. Primeiro da puta, tá jogando de renet, mano. Qual é? Me ajuda aí. Mano, você quer, mas o cara tá pegando. Eu sei que eu peguei o loadout dos caras. Não sei se amanhã, se é ruim, se é ruim. Não sei se... Olha o que me chora aqui. Vou subir, pô. Eles mobilizaram o mosquito. Olha o cê. Olha o gajo, olha o gajo. Bom, vamos pra frente aqui mesmo. De maluco, né? Opa, teu meu tiro não vem nem da onde foi, sim. Nem eu. Foi dali de cima. Tá aqui, ó. Tá longe ele. Marcação amarela. Já é, vou avançar. Ó, eu tenho uma parada de... Remobilizou o chão. Derrubei um ali. Cara, tá invadindo. Olha onde atira. Todo seu time. Derrubei um lá atrás, valeu. Eu vi, cara. Opa. Pô, mas tem uma puta de uma granada, cara. Olha, esse reluando tá lá ainda, mas esse reluando. Pô, irmão, não tem um granada, não tem o que fazer. Não, ele já saiu dele. Também não tem, não. Ele tá roxando, John? Não, não. Tá sim. Ele tá travado. Ele tá roxando, cara. Eu vi. Então não é ele. Então não é ele. Ó, tem um aqui, ó. Ele tá parado, mirado no mesmo lugar. Tem um aqui, ó. Caralho, é muita gente. Peguei um. Boa. Uma equipe eliminou. Lembrando que eu tenho a paradinha de... Ó. Ruxar. De reviver, hein. Lá no muro tem. Pô, lá em cima tem. Luz de fogo, não. Tá com luz de fogo aqui na frente. É, construção tem. Construção tem. É melhor seguir pra zona segura. Ainda tá muito longe. Porra, boneco. Filha da puta. Não faz isso comigo, não. Ó, já tem gente aqui embaixo. Boa. Tem maior claro muro ainda pra frente. Vira, negra, negra. Vinga, azul. Peguei. Deu isso. Tem nas costas, tem nas costas. Derruba aí o cara da construção. Isso. Você tá no top 5. Leva a vitória pra casa. Como é que ele não morreu, meu Deus do céu. Tá quebrado? Na mureta, na mureta. Aqui dá pra me ser relado, mas tem que ser muito rápido. Melhor tu morrer. Eu tenho um gogulho pra te chamar. Boa. É só um, é só um que tá vivo. É só um. Eu vou tentar marcar ele de cima e virar de cobaia, valeu? Aê, ele. Tá bom. Ganhamos. Ganhamos. Vamo, porra. Pô, joguei muito. Grava essa aí, jogo. Ih, porra. Grava no teu HD. Vai tomar no cu, porra. No meu HD não tá as frases, porra. Porra, finalmente. E essa porra com ódio. Porra, eu joguei bem essa partida também. Foda-se. Porra, a diferença que é pegar uma arma com um loadout. Porra, munição infinita. Peguei pra caralha. Ainda bem que eu te deixei morrer, viu, John. Eu te chamei pelo... Não, foi bom, foi bom. Sinalizador. Foi bom, era a melhor forma. Parada é essa, sinalizador. Tem essa parada agora? Tem. Tem um item do chão que você chama a pessoa instantânea. Porra. Finalmente, a primeira raula é nova. Pô, John. Grava essa aí, na moral. Essa aí a gente jogou bem pra caramba. Atirador de Elite. Porra, vai tomar no cu. É possível uma porra. Increditável. Pô, iam fumar ou não, tá? Ah, é a primeira do PV, ó. É, papo rato. Fuma nessa merda. Olha lá, matei 5, ó. Já salve aí, irmão. É, pô, grava aí. Jogou caramba, grava aí, pô. Ih, deu ruim, eu consegui salvar, não.